Música Cometa embaixo, fica super feliz, beleza? Hoje a gente tá aqui pro episódio onde, meus queridos A gente vai enfrentar a Valkyria Aqui no mundo dos Janss Sem a Valkyria, que, mano Ela é uma guerreira do céu aqui que tem Aqui no Minecraft, e a gente vai enfrentar ela E ver se a gente consegue alguns itens bem legais, né? Então, eu chamei dois amigos meus Pra me ajudar aqui, que foi o Alex Cadê o Alex? Oi, Alex, que bom Fica aí embaixo, fica aí embaixo Olha aqui, volta aqui Se você cai lá embaixo, minha menina, tá louco? Você clica em T pra abrir chat Ó, você toma cuidado, mas Cadê o outro paspalhão aqui, que é o Bacate? Bacate, meu querido Cadê? Bacate? Bacate, você tá fazendo o que aí? Ah, é um porco, aí, eu acho um porco, você vai achar ele, Pedro Tá dormindo no... Por que você tá dormindo Na minha moa? Não, Pedro, não é só essa moa não, Pedro É a minha sim, é a minha branca Não, mas é o... Ah, é verdade, é que nasceu, ô Bacate Ah, né Tô acordado, tava trabalhando E eu vou te bater, hein? É, trabalhando Oi, Pedro Eu vou te bater, você toma cuidado com isso aí Mas enfim, gente, hoje a gente ia fazer o seguinte Hoje temos que enfrentar a Valkyria Que é uma rainha... E Pedro, tem uma coisa pra te dizer O quê? A armadura dela é minha, tá? Então vamos embora continuando aqui lá pegar e vamos embora Ela é minha armadura, mas tudo bem Enfim... Ah, Pedro, dá só pra mim? O quê? Dá só pra mim? A minha? Eu vou pensar no seu caso Eu pedi primeiro, ele vai lá, né? Eu vou fazer um sorteio, vou fazer um sorteio, talvez Não sei, vamos ver Mas eu pedi primeiro Vamos ver, vamos ver Enfim, gente, seguinte Hoje a gente vai enfrentar a Valkyria Que ela fica num templo aqui na frente de casa, né? Que ela fica aqui em cima, cadê? Ah, o palácio Diz aqui, filho Cabe o Pedrão Sosseguei, diz aqui Tô brincando Olha aqui, você toma cuidado Cadê o Abacate? Ficou pra trás? Abacate? Cadê você? Ah, Pedro, aqui é uma veque Eu não tô te vendo, menino Oi Eu não tô te vendo, não Aqui é o besta Ai, tá invisível Ai, me chega Eu não vim aqui agora Ai, velho, tá invisível Você tá invisível pra mim, velho Apareceu, foi... Meio que sou medo Ai, meu Deus, você vai cair Vai dar sem asas Enfim, gente Vocês estão prontos Para a gente poder enfrentar a Valkyria Antes, Alec Monte Bacate Preciso explicar a vocês o negócio Que é o seguinte Aqui a gente tem alguns baús Estão vendo esses baús aqui, ó Não abre ainda Aqui a gente tem alguns baús Que é o seguinte Você tem que dizer uma coisinha, né, Pedro? O quê? Isso aqui é um ultra mega labirinto Esse lugar aqui, né? É, eu entendi Não quebra não, menino Porque, ó Esses baús Eles podem ser Que curioso Monstros, mano Eu falei pra vocês Já tem uma Valkyria aqui, ó Gente, é o seguinte Vou explicar pra vocês É, isso aqui que é a Valkyria Eu vou explicar pra vocês O que que ela é Elas são guerreiras Da verdadeira Valkyria E pra gente inventar A verdadeira Valkyria A gente tem que Deotar 50 Dessas Valkyrias guerreiras E a gente conseguir A chave Então já vamos começar Beleza, ó Peguei uma chavezinha Boa Aí, boa Vamos lá, vamos lá A gente tem que enfrentar Essas Valkyrias Achei que o Cidão ia andar Tá achando mais uma? Achei mais uma? Aí, boa, boa Eita, bichinho O que que é isso aqui? Boa Ai, eu consegui vida Consegui vida Tá, ô Alex Espera a gente aí, menino Calma aqui, pedrão Vem aqui, ó Maçã, maçã, você tem? Não, relaxa A maçã não ajuda em nada Então Ai, calma Calma, Alex Aí, boa, boa, boa Mano, cuidado com o baú Cuidado com o baú Que ele rouba aí Tem um ache, hein Toma cuidado Tá, eu achei mais um andar Tem mais um andar Boa, boa, boa Esse aqui é baú? Não, não é baú Ai, bexiga Não pode me bater Eu vou morrer Toma cuidado, toma cuidado Ai, bexiga, boa Tá, tô comendo aqui um pouquinho Ai, bexiga Aí, foi, foi Tá, aqui Consegui um peitoral E um negócio de baú Que é real Ai, consegui uma de flechinha Ai, eu também consegui Boa Peguei dado Vem cá, bexiga Ai, bexiga Boa, boa Mano, depois vocês me dão tudo Pra gente poder enfrentar A valquíria, beleza? Ai, eu vou morrer Aqui, beleza Não tem nada Tá, vamos lá Vamos subir Aqui tem mais um andar, galera São quantas chaves? Mano, a gente precisa De 50 dessas chaves Se eu não me engano Então O quê? É, é bastante complicado Olha Consegui uma baú aqui Bereza Esse aqui tem item Esse aqui tem item Também tem item, velho Vou conseguir aqui tudo, velho Vou pegar tudo Calma Você, cadê o seu ferro? Eu tô pegando tudo, velho Ai, isso aqui é fake Sai Isso, velho Cadê o que eu quero? Derrotei Beleza Boa Cadê? Tem mais aqui? Ai, bexiga Boa, boa Tá Ô, gente Eu acho que encontramos Bexiga Não Calma Vai, derrota Derrota Vai Caraca Beleza Deu, tem uma Tem mais uma aqui Ai, caraca Deu, tem boa Pronto, consegui Eu tô conseguindo Tá, gente Eu acho que é aqui Que é a entrada da Valkyria Ela tem que descer Vem cá, vem acompanha aqui Meu nick Aqui, ó Vem cá, vem cá, vem cá, Alex Vem, vem, bacate Ó, aqui, se eu não me engano É a Valkyria Então Chegamos na Valkyria Verdadeira, cara Olha que bonito Mano Tá, o que? Isso aqui Ó, o que eu tenho É isso aqui Tá, me dá aí Deixa eu ver Bacate, me dá o que você tem aí Ah, eu tenho quatro Boa, boa Me dropa aí tudo Agora deixa eu falar com ela, ó Pra gente desafiar ela A gente tem que colocar aqui E aqui tá falando que eu já tenho tudo que eu preciso Então a gente já conseguiu Ó, a gente vai enfrentar ela agora, beleza, gente? Tão preparados? Só que antes eu vou explicar o que vai acontecer Aqui a Valkyria Ela vai dropar uma chave pra gente E com essa chave a gente vai conseguir liberar um baú muito legal Mais pra frente, cara Então, tão preparados, gente? Pra enfrentar a Valkyria? Pode Colocar o meu reino Eu preciso de ajuda, tá? Ah, toma cuidado Aqui Eu vou Tem o meu reino aqui E agora? Vamos lá, gente Uou Tem que deltar ela Eu não sabia Vai, tem que deltar ela, né? Ai, caraca Boa Bexiga Boa Toma cuidado, gente Que ela tem mais vida que as outras E tem poderes Ai, bexiga A gente tá preso Verdade Não tem como correr, véi Vai, galera Eita, bexiga Eu tô usando o poder Mano, meu céu Calma, calma Não tem como matar esse poder, não Não dá, não dá Ai, ai Sai, sai, sai Nossa Mano, ela tem poderes de trovão, velho Que da hora Tá, vamos, vamos Vamos enfrentar ela Vamos Vamos, vamos É, então Foi mal, foi mal É porque Tem esses bichinhos Me dando dano aqui também Ai, bexiga Vou morrer Ai, sai aqui Por aqui Ai Bexiga Vamos lá, gente Tá quase conseguindo Ela tá focando Muito forte Então, ela tá focando em mim Parece também Ai, bexiga Beleza Beleza Gente, toma cuidado Para de bater Agora deixa eu derrotar Pra não bugar Eu acho que fui eu pegar a missão Então eu tenho que derrotar Derrotei Eita Consegui uma espada de ouro E consegui uma chave Abri a porta Abriu aqui o baú Abriu o baú, gente Mano A gente fez uma conquista Tá, tocando uma musiquinha Que legal pra mim Tá, ó Isso aqui é o baú Isso aqui é o baú E eu tenho a chave Pra abrir ele, né Porque não tem como abrir Sem a chave Mas, ó, abacate Fica com alguns itens meus Que eu consegui ali, ó Vou te trocar tudo Que eu consegui nos baús Aqui, aqui, aqui Beleza, ó Gente, agora Eu vou abrir o baú E vamos ver O que a gente vai conseguir Porque a gente pode conseguir As partes da maldura Da valquíria Que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Aqui tem algumas partes da maldura E alguns itens A gente pode conseguir Isso nesse baú Estão preparados? Vocês querem chutar? Vocês chutam o que? Que a gente vai ganhar o que? Vai vir Armadura Armadura pra mim Armadura pra mim Armadura é minha, tá Porque eu consegui mais chave Que todo mundo Mas eu sorrei aqui, ó Armadura é minha Que eu que peguei os itens Que você pegou no baú Vocês são muito confiantes Mas tudo bem Gente, vamos lá Vou aqui abrir o baú E vamos ver o que a gente vai conseguir Abrir Beleza, vamos ver Voa Meu Deus Eu consegui muito item Mano Do céu Eu já peguei tudo, cara Consegui Mano Eu consegui Uma coisa muito legal aqui Eu consegui Exatamente Isso daqui O peitoral dela E As luvas Mano Consegui a luva, mano Pera É a armadura completa dela? Não, é só parte A gente tem que achar outro tempo Pra conseguir a armadura completa Mano Que louco Ui Dupli Ui O que? Calma Ui Gente, acho que eu fiz um bug Duplicou Tem duas Tem duas Não me bate não, menina Eu vou morrer Nossa senhora Isso me deu muito dano Calma Ó Seguinte Eu consegui também aqui Uma holy sword Olha aqui a espadinha que eu consegui, mano Que bonita Tem uma asazinha Ela faz o que? Não faz nada? Ela não faz nada por agora Mano, mas muito da hora Caraca, gostei E agora a gente tem que achar outro templo, gente Pra gente enfrentar outras valquírias E conseguir toda a armadura dela Ah, você conseguiu? Quer? Eu ganhei a árvore de ouro Vou botar ela de casa Eu também peguei Mano, eu peguei também essa SnapTune Deixa eu ver aqui, ó Seis restantes Mano, eu consegui essa armadura azul também Olha que louco Pronto, peguei a tocha pra descender Que iluminar, que iluminar Boa Mano, olha isso aqui, que louco Negócio da valquíria, ó O que que tem da valquíria? Isso que me deu Valkyria é lance Eu dropei? Como assim? Você pegou? Isso que me deu, menino Eu não te dropei Eu te dropei isso aqui? Ah, no baú que você pegou Você me deu, ó Você me deu pra picareta Picareta, picareta Pegou isso aqui, isso aqui, isso aqui Isso aqui, isso aqui Isso eu recordo Lixo, estrada de lixo Como assim? A gente conseguiu a espada da valquíria Deve ter bugado, abacate Eu acho que bugou Porque isso aqui era só pra vir no baú É, então dá pra mim Devolve Não vem ficar comigo, obrigado Gostei A valquíria tá roubando tudo Gostei Gente, é o seguinte Eu consegui empurgar a luva Duplicou a luvinha E eu também O que? A gente vai fazer o seguinte aqui Que eu tô aqui curioso Vamos dar aqui o legal pra luvinha Eu com a luvinha, muito bom Tá, seguinte Eu sou aqui o rei Eu vou fazer um negócio Você não vai ficar nessa sala aqui Eu vou ficar voando Ó Eu quero sem bater, beleza? Vocês não podem se bater Você e abacaxi não podem se bater Eu vou ficar voando aqui pela sala E vou dropar a luva em algum momento Então Quando eu dropar Vocês tem que pegar Não pode bater Pode usar as asas Então Se vocês quiserem voar Pra pegar as asas E ir mais rápido, entendeu? Vocês podem Abacaxi, você tá sem asas Só pra te lembrar Se você quiser usar asas Ah, precisa avisar, Pedro Não, não precisa avisar Tem que ser justo Ó Alguma hora Eu vou dropar a luvinha, hein? Hã? Hã? Eu dropei a luva Eu dropei uma picaretinha Só pra enganar E depois eu dropei a luva O bagate pegou a picaretinha Muito bom É aqui O bagate O bagate Já que ele pegou a luvinha Eu vou te dar aqui Toma aqui Toma aqui Toma aqui Ele não ia falar isso aqui Mas toma a espada A espada fica pra você Já que você conseguiu fazer ela bugar Então fica com você a espadinha Mano, que louco Sério E eu também ganhei uma picareta de valquíria, gente Olha a picareta de valquíria Que bonita Que bonita Mano, muito bonitinha Sério Gente, gostei Agora o nosso objetivo Eu tenho Você conseguiu? A de Zanit Não, a de Zanit Ah, a de Zanit A gente é fácil de fazer Relaxa Tá, ó Seguinte Agora vamos descer daqui Vamos sair do templo E voltar lá pra nossa família Pra nossas namoradas Porque a gente já explorou esse templo Agora é o seguinte O nosso objetivo é achar outros A gente vai tentar achar em offline, gente Já que é muito fácil Foi bem facinho até A gente enfrentar a valquíria E a gente vai tentar pegar a armadura pra todo mundo Eu acho que é muito difícil, né? Porque eu acho que cada bull Dropa pelo menos Eu acho que três partes da armadura, né? A gente até conseguiu bugar a luvinha Então a gente já conseguiu uma parte de uma luva Pra o pessoal Mas, cara, muito legal Agora a gente ter a luvinha de valquíria E essa armadura de valquíria É uma das mais bonitas do Minecraft, cara Sério Ela é muito bonitinha mesmo Mas, enfim Gente, se você gostou A mãozinha, velho O que que é? Ah, o Alex também tem Verdade, né? Ele conseguiu pegar Relaxa, abacate Eu vou fazer uma pra você Na verdade Deixa eu ver aqui o negócio Ahn Aqui, beleza Tá Ô, abacate Vou falar com a Gira que é a melhor Relaxa, meu querido Relaxa Vou te dar um presente, pode ser? Pode Pode dar um presente? Cadê, ó Aqui Relaxa, relaxa Vou te dar um presente Vou te dar um presente Cadê? Aqui, aqui Já que o Alex conseguiu E você não Toma a luvinha de zanite pra você Essa luvinha era boa Ela é boa Relaxa Ela é rosa Ela é boa Dá pra mim que eu pego Oxe Ah, tá Essa aqui de zanite é difícil de fazer Tá, abacate Você não faz desfeito Agora tá pra mim, galera Olha aqui Pega aí Agora usa a luvinha Ai, bonitinho Mano, muito legal Sério As luvinhas são muito, muito legais Mesmo Mas, enfim O que? Alguém tacou uma pedra aqui no vidro Quebrou Nossa Difícil Olha aqui Você não brinca comigo Você não brinca comigo não, hein Você não brinca comigo Enfim Gente, se você gostou desse vídeo Deixa bastante like Porque a gente conseguiu Vários itens aqui, mano A gente conseguiu o petalho de valquíria E agora eu estou aqui Quase Uma armadura full de valquíria Cara, eu tô muito feliz E a gente agora pode meio que morar naquele templo lá Não, né, gente? Porque tá sem valquíria lá, né? A gente pode ficar lá por um tempo Não, não, pergunto Vai ter que levar toda a mobília pra lá, não Ah, não, verdade Olha só o peitoral E olha a minha capacete É igualzinho É verdade, combina Que louco Astrozinho Mano, gostei, gostei, gostei Enfim Gente, até amanhã às duas e meia Às oito horas Passa o caldo do Bacate E do Alex, beleza? Que vai estar tudo aí na descrição Então passar o seu canal Eu recomendo pra caramba, beleza? Até amanhã, valeu Falou Fui Tchau Tchau